É desse jeito chegando no estilo marginal O cara aqui é chegando na aventura Então se liga só, é o Jai Fabinho Então se liga só, é o verso do fim, o verso do começo Então se liga aqui, é assim que me estresse Então se liga aqui, é o universo em crise E a gente vem sem dar release Sem release ele desliza no chão Se liga só aqui, um salve pros irmãos E ele vai fazendo aqui o footwork Então se liga só, o cara tem um forte O break é esporte, Paris é 2024 Então se liga só, que aqui é no ato Ele vira, vai, e ele vira na vela Então se liga só, que aqui é estilo favela Então vamos lá, e ele vai girando Enquanto eu vou aqui, e eu vou improvisando Se liga só, ele vai no olhar Então se liga, vem, vem pra constar Junta tudo, junta tudo com os camarada É desse jeito, tamo aqui, e não dá nada Se liga só, ele manda, é, na pancada Um mundo, o que vai acontecer, né? Vai ser arda, estilo da sorra Se liga só, aqui não tem animais Aqui tá ligado, é sempre vagabundo E todos os galhos também são de outro mundo Escuta só a dança aí no sapatinho Party é party 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 Vem no challenge com a gente Cypher no laguinho pra deixar a noite quente Yo, 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 yo No estilo b-boy B-amor I'm overheating Can't hardly sleep at night Doing crazy dreaming You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears in the lantern I'm here for the ride E-S, E-S, E-S I'm an emotional mess E-S But you wouldn't want me any less E-S Cause you know how wild it could get To love an emotional mess E-S, 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 E-S I'm in a chase Spinning out of control Don't know what this dance is But at least I'm not dancing alone Oh, all kinds of crazy You heard what I said I blame you lover I'm out of my head Some days my feelings be frozen I'm brave and I'm broken My soul has run over E-S, E-S I'm an emotional mess E-S But you wouldn't want me any less E-S Cause you know how wild it could get Tem fogo na plena Então se liga só aqui Aqui não tem inferno Então se liga só Vai fazer é frio lá no inferno Então só tô chegando aqui É com as iguaçu É rap do Fabinho Dançando de noite a sul Então se liga só É Ele dá encarada e tá de pé Se liga só É Ele dá encarada Esse é o Tchai Fé Tchai Fé, Tchai Fé Tchai Fé, Tchai Fé Tchai Fé, Tchai Fé Ele dá encarada e ainda fica de pé Oooooooou Colô, colô, colô Fala, palco Salve, salve Palmas aí pra quem gostou dos Mano, aí Certo, família Cadê o barulho aí Tá todo mundo meio afastado Mano Vamos chegar todo mundo mais perto Aqui, ó Pra deixar tudo no clima Certo, família Faz o que eu te quero E é o seguinte, mano Vou dar um recado aqui Certo, família Não sei Quem curte, quem não curte Quem quer curtir, quem quer ir Certo, família Tá todo domingo aí, ó Ali no Caia, certo Na paróquia Quem se interessar Tem um grupo de jovem ali, certo Quem se interessar Chega ali e dá um salve aí Firmeza, família E agora a VTR aí Logo menos Vai tá aí cantando Firmeza E é isso, família Agradeça a atenção aí, ó E não vão dispersar não, rapaziada Quem tá na pista aí, ó Quiser constar pra cá Constar pra cá, entendeu Vamos fazer acontecer aí Da melhor forma Eu digo ao senhor Que se inscreu Senhor Está muito fraco De novo Eu digo ao senhor Que se inscreu Senhor 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 Senhor